Quando olho para trás O destino não sorri pra mim Pequenas atitudes em vão Muita tristeza, muita dor Eu perdido sem saber pra onde ir Somente pedras me fazendo cair Levanta, estou aqui Olhe para mim, amigo Caminhe A verdade e a vida está aqui Nunca deixe de lutar Eu sempre estarei contigo Jamais desista de sonhar Tenha fé Somos amigos Eu e você 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 Nunca deixe de lutar Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Eu e você Eu e você Eu e você